Um jogo de estratégia é jogado por dois jogadores no tabuleiro quadroclado com 10 linhas e 10 colunas, conforme a figura seguinte. Cada jogador recebe 16 fichas que devem ser colocadas nas casas do tabuleiro. E após a colocação de todas as fichas de ambos os jogadores, um jogador é sorteado para colocar uma peça especial em qualquer... Vai colocar uma peça especial em qualquer uma das casas não ocupadas. Em qualquer uma das casas não ocupadas, eles vão colocar. Quantas são as casas não ocupadas nas quais o jogador escolhido pode colocar a peça especial? E vai ser, meu Deus, esse problema é de quê, Renato? Vamos lá, o MED50 me mostra que é um problema de operações com números. Por que operações com números, galera? Porque eu sei que é operações com números. Por quê? Eu tenho o total aqui... Calma, deixa eu fazer assim que é melhor. Eu tenho o total de casas do tabuleiro, que eu vou fazer o quê? 10 linhas e 10 colunas, vai dar 100. E depois eu vou ter que encontrar quantas casas vão estar ocupadas. São 16 fichas de cada jogador. Então, é um probleminha de operações com números. Sério? Você vai ver. Aí vem a técnica R, que é óbvio que isso vem com treino. Tá? Você lendo, interpretando. Técnica R me diz o quê? Técnica R. Cara, a técnica R me diz que operações com números eu faço conta. Não tem jeito. Faço conta. Show de bola? Literalmente. Então, vamos lá. Vou fazer a questão aqui. No tabuleiro total, com 10 linhas e 10 colunas. Quantas casas tem? Total de casas no tabuleiro. Total de casas. Vamos chamar assim, no tabuleiro. Total de casas no tabuleiro. Total de casas no tabuleiro, pessoal. Total de casas nos tabuleiros vai ser 10 vezes 10, que dá 100. São 100 casas no tabuleiro. Beleza? Primeiro é isso. Depois, eu tenho que saber quantas casas ocupadas. Por quê? No momento que eu tenho o total e tenho as casas ocupadas, eu consigo encontrar quem? As que não estão ocupadas. Casas ocupadas. Olha aí o que ele fala. Cada jogador vai receber 16 fichas. Cara, são dois jogadores. Se cada um recebe 16, eu vou ter 2 vezes 16, ou seja, 32 casas ocupadas. Agora, eu consigo encontrar as casas o quê, galera? Casas livres. Opa, peraí. Agora, eu consigo encontrar as casas livres. Olha que lindo. Como é que eu consigo encontrar as casas livres? Por quê? Cara, eu tenho um total de 100. 32 estão ocupadas. Quantas estão livres? 100 menos 32, que dá 68. Zero trauma. Então, são 68 casas livres. Está aí, olha. Faço conta. Fiz a conta. Gabarito, letra C. Marco Vira, vitória. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada. Oferecemos um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Um curso completo de matemática, com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completaço. E o mais importante, o nosso suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, bônus 1. Um curso de matemática financeira, completaço. Um curso, bônus 2. Um curso de probabilidade e estatística, também completaço. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito, em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito, em apenas nove semanas, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5, você vai levar um e-book com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6, você vai estar levando um CTP, um centro de treinamento de provas. E o bônus 7, você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando um ano. E esse bônus, realmente, é incalculável. Aí, o valor, você já sabe, é a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, Seu curso sairia, ó, se liga, seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze de trinta reais e setenta e dois. É isso aí, uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo, não. Então, aqui na descrição do vídeo, tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo, para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, ó, aqui embaixo, tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu, tamo junto. Abraço.